Ontem nós acabamos de falar sobre a aquisição da Sony na FromSoftware barra Kadokawa E nesse vídeo que eu quero falar da confirmação oficial de que há uma intenção realmente dessa compra Porém não é uma confirmação de compra, tá? Vamos comentar sobre isso e nesse vídeo eu quero aproveitar também e falar o que vai passar a ser da Sony O que vai passar a ser... não vai ser da Sony e tal Porque eu ouvi muita gente falar, vamos ter remakes de Dark Souls e tal Calma, vamos conversar sobre isso Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo Bem, no vídeo de ontem eu expressei aí o que eu acho sobre essa compra da... Eu já ia falar que tive Da Kadokawa por parte da Sony e tal, da questão da FromSoftware Falei os possíveis pontos positivos disso também, apesar de tudo Mas a gente teve aí uma carta da própria Kadokawa, né? Um anúncio da própria Kadokawa falando sobre isso e confirmando, tá? Porque ontem era rumor, agora já essa confirmação dessa intenção de compra, tá? E isso é bem curioso, porque confirmar isso, será que isso quer dizer que Meio que já está a passos à frente já de concretizar essa compra? Eu não sei A gente tem esse texto aqui, que foi liberado pela própria Kadokawa, né? E traduzido pela Kadokawa Corporation, né? E aqui fala o seguinte Tem alguns artigos na aquisição da Kadokawa, da corporação Kadokawa Pelo grupo Sony Entretanto, essa informação não foi anunciada pela companhia Você tá falando, né? Não foi anunciada, mas rolou essas informações A companhia recebeu uma carta inicial de uma intenção de adquirir As shares da companhia, né? Parte da companhia Mas nenhuma decisão foi feita nesse tempo Se tem de algum fato algo que deve ser anunciado no futuro Nós iremos fazer um anúncio no tempo apropriado De uma forma, da forma correta, tá? Então a gente tem a própria Kadokawa confirmando A gente falou, ó, teve A Sony mandou aí a proposta pra nós Chegou aqui a cartinha da Sony Fala, ó, quero vocês aí pra mim E vamos conversar sobre isso, né? Lembrando, a Sony já tem 14% da Kadokawa E restaria ela comprar o resto Parte do resto pra ela ser a majoritária, né? Até se a gente tem 30% ou 40%, mais ou menos, por aí E aí a Sony compraria a maior parte Que ela seria a acionista majoritária, tá? Tô falando da minha forma leiga aqui Porque eu não anjo muito disso Mas se não me engano é isso aqui, tá? Então a gente tem a confirmação oficial disso daí É oficial, realmente tá rolando Se vai sair agora, se vai sair de acordo com o rumor Seria nas próximas semanas Então pode ser que já esteja avançado as coisas assim E pra Kadokawa mandar uma mensagem Falando, ó, realmente tá rolando isso aqui e tal Eu acho que pode se concretizar sim Eu acho que é algo que pode ocorrer, tá? E pode ser que a Sony se torne a sócia majoritária da Kadokawa E consequentemente, né, da From Software Eu vi muita gente comentar sobre os animes Falando que a Sony, né, acho que ela já é dona da Funimation Se não me fala memória Da Crunch, sei lá Ela teria mais ainda poder nos animes Que seria uma questão de dominância dos animes Aí por parte da Sony E eu até ri porque eu ouvi um texto falando Que a intenção da Sony é justamente os animes A From Software viria junto do balaio Eu falei, mano, até nas aquisições da Sony A From Software é segundo plano, mano Eu fiquei triste Eu falei, não, não, não é possível Pô, pelo menos compra aí pela From Software, Sony Pô, qual é, mano? Eu vi isso e falei, ah, não é possível, né? Mas enfim, se for comprado Espero que a From Software Ou, assim, eu vi muita gente falar sobre isso, né? Ou a From Software, ela vai comprar e vai deixar ainda Tipo, ah, só a Sony é majoritária Mas a From Software vai continuar trabalhando na dela Da forma dela Isso não mudaria o fato da From Software Lançar jogos multiplataforma e tal Mas eu não sei Pode ser que é uma estreita em os laços aí E realmente ele se torne uma parte da Sony Em questão a jogos exclusivos e tal Aí só o futuro vai dizer Eu torço, né? Que se comprar Que o melhor aconteça com a nossa querida From Software Enfim A gente tem aqui outra coisa Em questão de o que que seria Do que que não seria Da From Software, né? Muita gente ficou na dúvida Puts, os Dark Souls A Sony vai ter os Dark Souls pra ela A Sony vai ter tal jogo pra ela Qual jogo vai pertencer a Sony Qual jogo não vai pertencer a Sony Vamos dar uma olhada aqui A gente tem um site, cara Que é um site que ele pega vários documentos ali De governos e tal Que é o Justia Trademarks E ele vê justamente A questão de marcas Então esse site aqui Ele mostra Você vier aqui nesse site Buscar por alguma marca específica Ele vai te falar Do que que ela é registrada De quem que ela pertence E etc Então, vamos lá Dark Souls Se a Sony comprar Eu tô baseando O fato nesse site aqui Eu não sei se existe Às vezes Algum trâmite Algum contrato Alguma coisa diferente Mas falando pro registro de marcas Dark Souls Dark Souls Ele é pertencente A Bandai Namco Você vai ver que tudo é registro da Bandai Namco Tudo vai ser registrado nela A primeira ordem É Bandai Namco Você vai ver que não existe nome Não existe menção a Fun Software No registro da marca de Dark Souls Então, se a Sony comprar a Fun Software Dark Souls ainda pertence à Bandai Então, qualquer coisa relacionada à Dark Souls É Bandai Então, pô A Sony comprou O remaster Vai acontecer Se tiver remaster Vai acontecer Independentemente Da Fun Software Porque é uma marca da Bandai Independente se ela é da Sony ou não É uma marca da Bandai Agora A Fun Software vai poder voltar A trabalhar no Dark Souls 4 Não vai existir mais Mas, vamos supor No Dark Souls 4 Ela vai voltar a trabalhar Não A não ser que a Sony faça uma parceria Mas, ou algum contrato Mas eu acho que não faz sentido A Sony querer pagar royalties Para a marca Dark Souls Né? Se, pô Enfim Vamos lá Bloodborne, né? Só para matar aquela dúvida É exatamente a mesma coisa Que eu falei aqui Bloodborne é totalmente pertencente A Sony Por isso que a gente fala O remake de Bloodborne Qualquer coisa É pela Sony Você vai ver Não existe nome da Fun Software É da Sony A Sony chegou Com um produto Ó, esse produto meu aqui Tá vendo? Esse T aqui Esse aqui é o meu produto É o Bloodborne Você vai desenvolver isso aqui Para mim E eu vou vender isso aqui Mas você vai desenvolver Para mim Eu vou te dar um dinheirinho Aí, né? Você vai fazer Mas esse produto vai ser meu Tá? Você vai fazer para mim Toma É isso que é Bloodborne Mesma coisa da Dark Souls Com a Bandai Né? Então, esse produto A Fun Software ajudou a fazer Mas o dono é a Sony Então, a Sony é A detetora do direito de Bloodborne Bloodborne é dela Ela só pagou a Fun Software Para fazer aquele negócio É quase um quadro Você paga um artista Para fazer um quadro Para você Aquele quadro é seu Aquele artista não pode Entrar na sua casa E mexer no seu quadro Entendeu? É basicamente essa analogia Então, é isso aí O Bloodborne é da Sony Agora, outras franquias Elder Ring Vamos lá Elder Ring A gente tem aqui Elder Ring Ele pertence a Bandai Tá? Bandai Nanko também Uma coisa interessante Que eu estava vendo Quando eu estava Fushikan em site É que o nome Elder Ring A marca Elder Ring É da Bandai Mas o nome Shadow of the Tree Ele é registrado pela Fun Software Coneoso, né? Tipo, a Fun Software Meio que tem o direito Do nome Shadow of the Tree Da marca Mas como ela pertence A Elder Ring Meio que Acho que ela não consegue Fazer muita coisa Mas se ela quisesse lançar Um jogo chamado Shadow of the Tree 2 Pelo que indica aqui pra gente Ela poderia A parte da Bandai Tá? Claro que eu não entendo Muito dessa parte jurídica Mas dá a entender Que poderia acontecer isso Então Elder Ring Não pertenceria A Sony Se ela comprasse Nem Dark Souls São marcas da Bandai A não ser que haja Uma parceria Algo do tipo Como eu falei O que que vai pra Sony? O que que a Sony ganha Da Fun Software Primeiro que ela ganha O incrível E maravilhoso Hidetaka Miyazaki Esse é um ponto Mas o que que ela ganha? Armored Core Armored Core É registrado Pela Fun Software E algo curioso Ele já foi registrado Pela Sony, tá? Só que A Sony passou Pra Fun Software Isso é bem legal, né? É bem interessante de ver Porque a Sony Foi a original Que criou E depois, né? Ela passou ali Pra Fun Software Que ela é a dona atual Da marca Bem curioso esse fato E a Sony Pegaria de volta Em teoria O Armored Core Então o Armored Core Seria assim Da Sony A Armored Core Foi publicado Pela Bandai E foi publicado Também Acho que já Pela Activision Se não me falo a memória Só que O direito da marca É da Fun Software Então ela pode escolher Quem ela quer publicar O Armored Core No caso agora Foi a Bandai E a Sony Seria a dona Do Armored Core Um jogo que gera Muitas dúvidas Na galera Sekiro De quem que é o Sekiro O Sekiro Ele não pertence A Activision, tá? Eles são Da Fun Software Kabushiki Kaisha Fun Software Então a Fun Software Tem registrando Tudo de Sekiro E isso também Seria da Sony Sekiro seria da Sony No momento que ela Adquirisse a Fun Software Então a gente Teria o Sekiro Sendo parte dela Activision Publicou no Ocidente Mas a Activision Não é dona de Sekiro Então qualquer coisa Nova de Sekiro Quem decide É a Fun Software Não a Activision Enfim Você pode consultar Vários títulos Nesse site É bem legal Eu gostei dele E você Sana essas dúvidas Qual o jogo X Qual o jogo Y Claro que deve ter Questões de contrato Às vezes brecha Alguma coisa Que eu não sei Se muda Se não muda Enfim É uma questão Mais complicada Mas em questão De registro de marca A gente tem isso Então ao que indica Pra gente A Sony Receberia Sekiro E Amor Edcore Bloodborne Já é dela Demon Soul Já é dela Sekiro Amor Edcore Viria pra compor Dark Souls Elder Ring Bandai Basicamente isso Mas espero que tenha Ensanado essas dúvidas Da galera Vamos ver como é que vai ser O futuro Tendo aquisição Não tendo A gente vai falar sobre isso E a gente vai ficar Bem acompanhando isso Porque a FromSoftware É uma empresa Que a gente gosta muito É a minha empresa Favorita da atualidade E eu sempre vou querer O melhor pra ela Então espero que você Gostar esse vídeo Um abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau